E ainda mal, beleza? Aqui é Pedro de 2017, eu mandei por causa das armas online, depois volta-se Pedro Zero. Eu estou aqui pra ganhar numa gamefade de jogo chamado Free Fire. Quem não conhece o jogo? Ah Pedro, Free Fire é jogo de cor, foda-se. Eu tô me divertindo, eu voltei a jogar Free Fire, eu tinha parado por um tempo com esse pensamento, eu tinha parado de jogar, eu voltei a jogar e tu pode me enxergar de curva, pode falar, Ah Pedro, eu te acorro, eu te acorro, ah foda-se, eu tô jogando irmão, eu tô me divertindo, tem problema nisso? Mas a gente vai gravar numa gameplay, se vocês quiserem galera, estamos aqui na ranqueada, já vou pular, Fiz de Cristo, já vou adiantando que eu sou muito bom, mas deixa o like aí, quem sabe um buiá, Quem confia digita um, sei que ninguém aí, comenta meus vídeos, mas quem aí digita um, já fez, Não vai poder jogar comigo, não sei que vocês morrem aqui na Ouro, aqui. Eita, porque eu já falei que eu tô moro em Portugal, as vezes, já fiz vídeo de como é a vida aqui, Então não dá pra jogar servidor brasileiro com o meu europeu, então sou sorry. E eu tô com preguiça, na verdade não é preguiça, né, também não dá, porque... Tem inimigo aqui, povo preto, já vão pegar aqui na nossa roupa, pegado lá vem, ali com o M4, um deles, peso burro de lá em Nossa Senhora. Pula ali em cima, pra ter visão de inimigo, não tem não. Ele vai ali, pula aí o senhor da casa. Ele vai lá, em cima, em cima, em cima, em cima, em cima, em cima, no Intellivis, peso burro de lá em cima, no Website, peso burro de lá em cima, no Des milho de aliás. Ele vai ali, ouvia, ele vai ali, eles vão aqui em cima, no troubling. E aí, eu vou conseguir, na verdade. eu to meio famoso tropinha eita que eu vou morrer não quero passar vergonha em vídeo eu falei caceta pegou costas filha mãe tomou uma banho também agora vai ser um set de ranking tem que saber vai ser maior treinamento técnico você vai ver o próprio discurso tudo todo mundo mal vamos para a próxima quero ver uma calma que não é a minha também era para ter caído na minha carro fixa ainda é legal porque as vezes a rota do avião muda e não da para cair na minha carro fixa minha carro fixa era acentuosa mas começou a cair muita gente lá e chipiavas sempre estava caindo gente então botei essas duas como minhas carros físicas dependendo da rota do avião ia pegar uma ou outra ali eu ficava entre chip e santuário se ficasse ali de cara para centuário e chip as vezes eu pegava centuário pelo loot galera mas ali é pouco perigoso porque algumas pessoas também estão adotando essa estratégia perda já começaram demorando essa partida vou cancelar e vou recomeçar a dois depois galera acho que eu vou cortar não preciso ter uma conversa com vocês gente olha não tem problema nenhum jogo a fifa independente se fifa é jogo de corno irmão o vídeo de hoje é basicamente uma conversa e game play foda-se foda-se irmão foda-se 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 tudo o que falarem eu só estou me divertindo foda-se 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 ta até um funk eu não gosto de funk ei na moral garena um minuto para começar a porcaria da partida caceta eu vou cortar galera quando começar a partida não eu nem precisei cortar aleluia glória a deus foda-se 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 e Vamos olhar para o lado. Ai, não. Ai, eu estou fazendo vergonha, Pedro. Ai, Pedro, Pedro, triste. A gente está muito jogando de preparo. Eu tenho que parar, eu tenho que parar. Proédio é um proédio demais. O que é isso? Eu não lembro disso, cara. Opa, porra, eu tenho uma grau pizza. A Brasília é perigosa. É. Mas eu ainda estou definindo uma grau pizza. Mesmo que eu quero que Mabel, eu estou em Brasília. Ainda estou afim de Mabel. Porque eu quero trabalhar. Me engolto. Nossa, que piada bosta, hein, Pedro. Eita, que está caindo gente aqui comigo. Já tem que tomar atenção pesado. Ele já vai arrasando. Está ali o jogo acontecendo. Tem uma pessoa ali caindo atrás. Vai. O Pedro Brasília pode caçar ou pode correr. Ele vai correr porque ele é arregão mesmo. E também não vale a pena tocar nesse jogo aí. Mas eu estou de P40. Se for de perto é perigoso, rapaz. Se for de perto é perigoso, rapaz. Essa arma é uma arma de longa distância, galera. Tem um cara aqui. Vou pegar a visão dele, mas não quero trocar, galera. Não estou muito afim de trocar, não. Ele vai ter que tirar primeiro. E aproveite a vantagem aqui. Do cover. E se ele dá um tiro. Já tem a vantagem que ele não deu o tiro primeiro. Agindo que não. Só que eu morro. Tira. Cacetas que eu estou matando. Olha. Tem uma ali atrás. Eu posso trocar? Vou tentar trocar só para ficar legal o vídeo. Vamos numa ferroa. Mas é só para ficar ouvindo o vídeo. Porque você está vendo o vídeo trocado. Olha a movimentação para o player. Insana, Pedro. Corta para o esquerdo. Foda para o esquerdo. Direita. Pedro. Fiz isso para o paná. Não quero nem estar aqui. Eita que eu estou ouvindo barulho de carro. Olha o carro. Olha o carro. Opa. Matou. Estela nós papai. Cagada do caralho. Cara. Eu nem sei como me matei. Eu sei mal nessa educação. Eu acho que eu dei por isso. O lobby. Opa. Essa aqui ali. Desceram o loot. Desceram o loot para o Pedro. Com muito erro. Pedro vai ruxar agora. Pedro está com coragem. Está copiando. Já matou um. Opa. Boca 3. Cheio. Boca 3. É isso papai. Eu tenho muita muita coisa. Na M5. Eu ainda não. Por que eu recuo da M5. O M5 é muito. Então. Com boca. Já facilita. Mas eu não vou com o trem, velho A gente não faz uma tira, deixa um saltado Acabou do game 500, né? Só vou pegar o drone Por que? Porque eu quero ruxar também Quero ficar maneiro Opa, já o drone já Deu a posição 2 Vou ficar aqui em cima Tem que não ruxar em mim Tem que ir Tem que ir Vou pegar a posição Vou ficar aqui no pulso, galera Não vou trocar tudo Não vou trocar tudo Você é inteligente também Você sabe que eu te dar, velho Você vai gostar disso Olha Estou fazendo coisa de malu, galera Eu nunca taparei Mas o cara provavelmente Não tá prestando atenção Ó Vou pegar o cover aqui Agora eu posso Posso lançar, não aberto Porém, podia ser somado Eu podia ser tapado gel Se você não tiver gel Mas eu peguei o cover Mais rápido Opa Vai pra onde, pá? Pra que é isso? Ai, eu pego sem apelhão Pena, você perdeu meus punks Chora, a partida do retrano Que medo tá de volta Chora, papai Ai, eu pego sem apelhão Ai, eu pego sem apelhão Que medo meu Deus É, doido É, doido Eu vou sair daqui, velho Eu não quero morrer pra onde? Eu vou morrer pra onde? Agora eu fui morrer pra... Eu não fui morrer pra... Eu morrer pra quem? Eu morrer pra onde? Eu quero morrer pra onde? Ainda pegue sem, cara Eu estou triste Que despeço Eu não quero morrer Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho